A União de Ferreiros e Gondizalves inaugurou esta terça-feira a eliminação de Natal para dar início à quadra natalícia. O momento contou com a presença do Executivo Local e foi abrilhantado com as atuações do Grupo de Jovens Despertado Ferreiros e do Grupo Folclórico Santo André de Gondizalves. Esta árvore de Natal simboliza a esperança e simboliza o início das festas e o espírito natalício. E eu acho que com este espírito é tudo o que nós neste momento estamos a precisar. É alegria, é conviver com as pessoas e julgo que melhor do que este espírito natalício se representa aqui para a nossa freguesia. Também foi uma forma de envolver a comunidade. Já tínhamos convidados há algum tempo e eles acharam a ideia muito gira porque nunca tinham participado nem na inauguração da árvore de Natal porque já é uma das atividades que estavam introduzindo na freguesia e nós não quisemos deixar de passar esta iniciativa também que passasse ao lado. No entanto, eles foram espetaculares agora com esta atuação e julgo que foi um momento muito bonito para nós aqui. A iluminação de Natal em Ferreiros e Gondizalves pretende também incentivar o comércio local num apelo à comunidade para ajudar os pequenos comerciantes.